E agora vamos falar da polêmica. Da polêmica do seu planejamento. Qual das? Qual das? Juro, foi sincero. Eu falei, ué, como é? Não, porque eu até falei aqui, eu acho pra você que eu falei. Não sei. Eu ainda falei assim, gente, eu tenho certeza que isso foi, duvido se não foi estratégia da Bianca, porque estavam falando de alguma coisa, de homem. E aí você foi lá, pá, lançou essa. Aí ninguém mais falou, amor. Lançou essa em cima. Eu falei, hum, será que não foi estratégico? Olha que loucura. Não, nesse ponto não. Pra deixar de falar de uma soma, poderia, né? Poderia. Poderia, porque funcionou. Funcionou muito. Funcionou muito, mas não. Na verdade, eu sempre falo sobre estratégia em época de lançamento. Tipo, no lançamento das boquinhas. Eu falei que todos os dias eu colocava a boquinha ali, o café da manhã, a música da Luísa Sonza. Eu expliquei toda a estratégia de repetição. Isso é algo que eu já falo nas minhas redes sociais. E aí, a gente tava fazendo uma reunião de redes. Porque eu falei, gente, agora... O que eu tinha pensado? Eu falei, gente, a partir de agora eu quero levar toda essa estratégia que eu faço em lançamento pro meu dia a dia também nas redes sociais. Porque tem dia que eu sumo dos stories. Porque eu trabalho tanto. É aquela coisa de estar dentro de uma sala de reunião, tipo, de coque, sem maquiagem, ali, escrevendo, resolvendo o problema. Que, às vezes, eu esqueço de... Pois tá aí, é o meu trabalho também. E o meu público que tá ali, né? Que quer a minha presença. Eu me sinto culpada também quando eu não atendo. Tipo, eu não consigo ter tempo pra todas as coisas. Aquela culpa que a gente sempre tem o tempo inteiro. Tipo, nossa, eu não fui proativa. Como é que o povo não consegue fazer? Eu não consigo fazer. Então, foi baseado nisso. Eu fiz uma reunião com a minha galera. Falei, gente, então vamos fazer o seguinte. Tudo que a gente faz em lançamento, vamos adaptar pras outras áreas do nosso trabalho. É assim. Quando a gente tem uma dor na nossa empresa, a gente cria uma estratégia e aplica. Vamos fazer isso. Aí elas apresentaram. E eu achei genial. Porque elas estudaram o que eu faço, o que funciona, o que o povo adora, o que o meu público gosta de assistir. E apresentaram. Falei, gente, incrível. Eu vou mostrar, porque cada vez mais eu quero falar sobre estratégia, sobre o meu lado do empreendedorismo, que é 70% do meu dia. Até mais do que a hora que eu estou me maquiando, é a hora que eu estou planejando tudo o que eu estou fazendo. Então, eu vou lançar também um produto no futuro também sobre empreendedorismo. E eu falei, bom, então eu já vou começar a criar essa storytelling. Já vou começar a criar aqui esses conteúdos de bastidores, meus stories. Meu público está super acostumado. Só que, por a galera ter polemizado, isso viralizou. Virou um assunto do Brasil inteiro. E, principalmente, por ter chocado outros públicos que não eram exatamente o meu público. Do tipo... Mas acho que vale lembrar também que tem planejamento, né? As pessoas podem achar que não, mas tem. Gente, agora eu falando como influenciadora, por mais que eu não coloque no papel, na minha cabeça tem o que eu vou postar no dia, o que eu vou... Exatamente. Só que a diferença foi a que a Bia colocou no papel e mostrou. A única diferença é essa. E eu acho muito justo a gente falar sobre... Porque a pessoa que está assistindo também tem a oportunidade de criar a estratégia dela. porque se isso não é falado, a pessoa não sabe. E ela acha que um belo dia ela vai acordar e ela vai ter milhões de seguidores, ela vai ter... E não é assim. A gente... O que a gente faz é um trabalho. Quando a gente cresce, a gente cresce porque a gente colocou em prática uma estratégia. E isso acontece com todos. Eu, Bianca, por ter o lado empreendedor e ter um time, é óbvio que a gente cria, de fato, as planilhas. A gente cria, de fato, um planejamento. Eu sou muito visual, elas sabem. Então, tipo assim, tudo... Eu falo, gente, visual. Coloca aqui, ó, na parede. Eu preciso ver. Isso é uma característica empreendedora minha também. Então, a diferença é essa. Mas o planejamento, você raciocinar sobre o que você posta, você entender as estratégias, você usar o Instagram também, principalmente, né? Ali era de stories. Usar ele como uma ferramenta de trabalho traz muito retorno para a sua marca. Então, é isso. Só que as pessoas não... Talvez não tivessem espaço mesmo para falar. E como eu falo muito de empreendedorismo, eu falei, bom, então eu vou falar. E aí eu vi que chocou uma galera. Quem é do marketing digital? Quem empreende? As marcas mesmo? Sabe que isso acontece. Tanto que todas as marcas... Eu falei que o nosso planejamento serviu o Brasil inteiro. Todas as marcas usaram o planejamento, mas é algo que a gente já faz. Não só o story. O story foi um detalhe. Que eu nem sigo, gente, todos os dias. Se você olhar o meu story, eu não sigo aquilo todos os dias. Ah, e é legal. Eu não tenho paciência para seguir todos os dias. Eu não queria ter. Ou talvez eu não tenha. Mas aquilo foi um planejamento que a gente criou para eu seguir. Tipo, se um dia eu estiver desmotivada, que às vezes isso acontece também. Total. Eu olho ali e falo. Eu lembro, nossa, meu público gosta quando eu falo de maquiagem. Meu público gosta. Então, por N motivos, a gente fez aquele planejamento. E não é tão complexo assim. Acho que talvez só não é falado. E isso gera várias interpretações. Sim. Né? As pessoas, cada um interpreta de um jeito. Nossa, mas ela perdeu a naturalidade. Enquanto aí, você fala, gente, é só para me ocupar dois dias que ela vai ver que eu não tenho paciência. Entendeu? Eu falo mesmo sobre todas as coisas. Eu não tenho problema com isso. E vou falar também sobre a parte do meu trabalho e que isso ajude outras pessoas a criarem estratégias. Vou lançar um produto depois de vocês consumirem e vou falar muito mais sobre isso no futuro. Mas que bom que as pessoas agora me linkam com isso, com marketing, com planejamento, com estratégia. Porque, de fato, é algo que a gente faz. Trabalhar aqui nas redes sociais não é você acordar e, enfim, e gravar sem nenhum tipo de contexto. Não é. Tem gente que pode ser, tipo, que pode levar por esse lado. Não é um problema também. Mas se você leva isso como um negócio, você precisa estudar o seu negócio. E você precisa viver esse negócio da maneira mais inteligente através de estratégias. Total. Né? E esse planejamento é do seu Instagram? Do meu. Tem esse mesmo planejamento para Boca Rosa? Então, tem. Na verdade, aquele dia foi a reunião de apresentar todos os planejamentos, né? Mas no Instagram do Boca Rosa Beauty também. Tipo, a gente tem todo um planejamento. Quantos posts a gente reposta. Porque chega uma hora, a gente repostava muito. É uma dica também para quem empreende, quem tem marca. era muito repost, 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 porque eu amo dar espaço. Nossa, eu também, gente. Só que aí fica ruim, né? É, então. Mas aí você dá espaço para as fãs. O que é muito legal. Fãs e consumidoras, né? No caso. E aí, era muito repost. Mas aí, depois eu entendi, né? Tipo, através de estratégias, conversando muito com a própria plataforma do Instagram, que às vezes o público não gosta de conteúdo repetido. É até simples de entender, né? Então, você precisa ter conteúdo orgânico entre os reposts. Entendi. Então, olha que legal. Você pode fazer um repost? Pode, mas faz uns três orgânicos. Faz mais um repost? Mais três orgânicos. Faz uma publicidade? Orgânico. E aí, a pessoa que está ali consumindo aquilo, fala, ufa, ela está criando também conteúdo para mim, não só batendo agenda de trabalho ou repostando conteúdo que não é fresco, que não é de agora. Isso que você falou, você conversou com o pessoal do Instagram também. E eles te deram esse feedback. É muito legal também falar sobre isso. Felipe do Instagram, até postei com ele ontem, porque eu estava lá no Meta, né? E aí, eu falei, Felipe, vem cá, vamos falar para a galera que Instagram é estratégia, né? Enfim, tem milhares de estratégias que você pode usar no Instagram e usar da melhor maneira possível sem perder a sua autenticidade. Isso eu quero deixar bem claro. A sua autenticidade é uma... Se você quiser... Você... Fala de novo. Se você perder a sua autenticidade, é uma escolha. Você não precisa perder a sua autenticidade. de fingir algo que você não é porque você está criando o melhor para a sua empresa. Não tem nada a ver. Tipo, não é porque você criou que automaticamente você vai virar um personagem. Um robô, né? Se você vai virar uma escolha. Deixar isso bem claro. Você escolheu. Não é consequência de um planejamento. Então, é legal deixar isso bem claro porque senão as pessoas até que trabalham com a internet vão pensar, não, eu não posso criar um planejamento. Eu não posso crescer. Eu não posso criar... Dar o melhor de mim que é o que todo influenciador grande faz. pode até não anotar, mas como você falou, tem sim suas estratégias. Falei, eu não vou fazer uma estratégia porque senão eu vou perder a minha autenticidade. Isso é um tabu. Isso não existe. Senão, nenhuma outra marca existiria também. Entendeu? Porque marca tem que ter valor. Marca tem que ter propósito. A minha marca não deixa de ter o propósito dela. Não deixa de ter a verdade dela porque ela é uma marca. Então, é bom a gente falar sobre isso para quebrar esse tabu, sabe? Quando você viu que virou notícia, que viralizou e tal, que em alguns lugares saiu como... Sim. Para esse lado negativo de, meu Deus, vai perder a naturalidade. Nossa, máximo não sei o quê quantas histórias. Como que você lidou com isso? Eu vi que você levou super na boa, mas chegou a dar aquele, meu Deus, gente, não é isso que eu queria... Como é que foi isso quando você recebeu esse lado negativo? Teve o muito bom da galera falando, gente, é isso mesmo. Se vocês não fazem, vocês são idiotas. Mas teve uma galera falando, ai, perder a naturalidade, não, não. E aí, quando você viu esses comentários negativos, o que que... Acho que não o que você sentiu, assim, mas qual foi a estratégia para não deixar isso pesar, sabe? Porque eu achei que você lidou muito bem. Quando eu vi, eu falei assim, ai, que bomba. Finalmente as pessoas vão falar sobre isso, porque eu falo e ninguém está nem aí. Sabe? Tipo, uma porcentagem do meu... Não, hoje o meu público gosta muito que eu fale de empreendedorismo. Mas eu sinto que um vídeo, um conteúdo sobre empreendedorismo e qualquer outro tipo de conteúdo mais orgânico... Não engaja tanto. Engaja muito menos, né? Então, eu falei, nossa, que legal. Um assunto sério de trabalho virou um buzz, enfim. E nem tá falando de quem eu pego eu deixo de pegar. É, tipo, o meu trabalho. Então, eu falei, ufa, que legal. Então, assim, claro que no começo, assim, primeiro me falaram, né? E aí, quando o meu time me falou, até depois que eu comecei, depois que eu falei, gente, vocês precisam ter maturidade para me passar as coisas, porque senão eu penso que eu tô morrendo. Quando o time me passou, tipo, não, calma, não sei o quê. Não, não. Eu falei, gente, calma, deixa eu ver. E eu tô acostumada, querendo ou não, né? Então, a vida me fez acostumar. Ela falou, tipo, calejada, já. Tô calejada, vai pra nós. Ai, gente. A galera não entendeu, gente, que eu não tenho medo dessas coisas, justamente porque eu não devo nada a ninguém. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Se eu não quiser falar, eu vou falar. Gente, eu não vou falar. E é essa liberdade que eu prezo e falo para todos os meus amigos influenciadores. Tipo, gente, a gente não pode ficar com medo de polêmica, não pode ficar com medo. A gente não pode ficar causando a polêmica, porque aí depois vem, sabe? Não foi algo para criar uma polêmica, na verdade, né? Mas, enfim, tipo, não posso ter medo de polêmica. E quando eu olhei, e toda polêmica que eu passo é assim. Eu olho e falo, bom, deixa eu entender o que tá acontecendo. E deixa eu conversar com as pessoas. Óbvio, algumas pessoas vão entender, outras não, mas pelo menos eu expliquei. E quem se conectar comigo vai entender o que eu tô querendo falar, porque não tô mentindo, eu não tô sendo o que eu sou. Então, quando isso aconteceu, no começo eu fiquei preocupada, mas quando eu olhei, eu falei, ah, gente, não, vamos falar sobre isso, então. Que legal, na hora foi nos stories. E eu amo falar sobre isso. Dá pra ver, eu queria horas falando sobre isso. Eu falei, caraca, que legal, me deram espaço pra eu falar de algo que eu sempre quis falar. Então, pra mim, no final das... No mesmo dia, eu falei, nossa, bingo, Bianca, que bom, que bom que você fez isso. E agora aproveita pra fazer do Limão e Limonada. No dia seguinte já tinha uma palestra sobre marketing digital no meio mensagem. Nossa, mara! Então, cheguei lá e falei com toda a galera de marketing lá com o pessoal, e tinha acabado de acontecer isso. Agora, pro meu produto também, que eu vou lançar de marketing, vai ser muito bom. Então, no final das contas, foi ótimo. E que bom que viralizou um assunto que precisa ser falado. Exato. Pra que outras pessoas tenham a oportunidade também de trabalhar com a sua rede social. Tem muitas empreendedoras que estão com as suas marcas e que tem um perfil menor da loja, não sabe qual o caminho, não sabe como cresce, não sabe o que fazer. E esse... Mostrar que existe um cronograma é bom pra que elas usem e elas entendam que se cumpre, tem um resultado. Pode não ser milhões um dia só, mas aos poucos você vai vendo a máquina girar. É uma construção, né? É uma construção, é dia a dia. Eu tô há 11 anos fazendo isso. Então, assim, não é do dia pra noite. Tem vários resultados que a gente quer que não são do dia pra noite. Eu falo paciência, não vai ser agora, mas esse passo é importante. Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de 2 milhões de reais na internet e eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí